Olá, amigos do Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Hoje um vídeo rápido, mas especial, especial porque é para o nosso inscrito Igor Santana, que nos fez uma pergunta muito pertinente. Como estão os nossos bonsais e azaleias? Nosso projeto de salvar aquilo que você tem no jardim de sua casa, uma flor, e transformar num lindo e belo bonsai, o que todos podem fazer. Igor, tenho boas e más notícias. A boa notícia é que o bonsai, que vendia como azaleia de mercado, sabe aquele pequenininho? O do vídeo número 1 do canal aqui sobre azaleias, vem muito bem. Obrigado. Inclusive, cheio de brotinhos, olha aqui. É, tá frio pra caramba, é inverno, mas pra quem não sabe, azaleia floresce no inverno. É uma das vantagens de fazer bonsai com essa maravilhosa flor. Você tem lindas florzinhas em outras épocas do ano. A má notícia é que vocês podem ver, e vou até me reduzir aqui, que nem todas as nossas mudas sobreviveram. Esta aqui mesmo não deu certo. E aqui, uma deu certo, a outra não deu certo. Pra quem quer acompanhar aqui na playlist dos nossos salvando bonsai de azaleia do seu jardim, pra fazer bonsais, são três vídeos. Vídeo 1, a que era um teoricamente bonsaizinho de supermercado. Na verdade, uma muda. Vai virar um bonsai bonito. E as outras eram literalmente mudas que eu tinha pelo jardim, que é o nosso vídeo 2 e o nosso short. O que aconteceu, gente? Por que que morreu? Eu não sei a resposta. Mas eu infiro duas coisas. Neste aqui, eu acho que eu cortei demais as raízes, que é o nosso segundo vídeo. Então, não cortem tantas as raízes, tá? Estou aprendendo a cuidar dessas azaleias de mercadinho, muda de jardim, com vocês, pra mostrar pra vocês que é possível. E a gente erra e acerta junto, tá? Então, não cortem muito as raízes. Não foi uma boa ideia. Eu devia ter lavado as raízes, pra diminuir o volume delas, pra transplantar, ao invés de cortar. E outro ponto que eu estou inferindo, é que está chovendo demais. Olha o tempo dos infernos que eu tenho aqui em casa. Sim, que no inverno do sul chove demais, gente. Tem vezes que chove a semana inteira. E a azaleia não gosta muito de água, tá? Ela gosta de se manter úmida. Mas água demais pode apodrecer as raízes. E eu acho que isso pode ter acontecido com aquela ali e com esta aqui. Por quê? Tem vezes que chove a semana inteira aqui. E elas ficam no tempo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passá-las pra um lugar mais coberto. Não coberto, mas mais próximo da parede, assim, sabe? Pra não pegar chuva direto da rua, da calha, o que vem aqui de casa que cai. Porque senão, eu acho que elas podem perigar apodrecer. Eu não tenho absoluta certeza se essa aqui morreu, mas a julgar pelo estado do galinho... Vamos quebrar pra ver. Eu acho que morreu mesmo. Tá bem sequinho, não vai dar pra ver aí, gente. É aqui, ó. Bem seco. Triste. Talvez ela não tenha morrido embaixo. Então, eu não vou tirar ela daí. Vou deixar aí. Quem sabe na primavera ela brota. Se não brotar na primavera, morreu de vez. Aí, vai pro beleléu. Esta aqui vem crescendo bonita. Eu vou deixar aqui ela se desenvolvendo. Preciso que engrosse mais o caule pra gente passar pra um vasinho maior. E esta aqui que está muito bonitinha, muito lindinha, funcionando super bem. No próximo vídeo desta playlist, vocês vão ver eu aramando ela. Sim. Por que eu já vou aramar ela? Porque como ela tem uma estrutura boa, um bom galinho pra começar a fazer bonsais, a azaleia tem um detalhe técnico muito importante, tá, gente? Quanto mais grosso o galho, não se arama mais. Sim, não dá mais. Ela quebra. Então, eu vou aproveitar que ela está com galinhos pequenininhos e vou começar a dar a forma que eu quero nesta azaleiazinha. Inclusive, eu já vou fazer isso desta semana. Então, acompanhe os vídeos do canal nas próximas semanas que vocês já vão ver ela por aqui aramadinha bonita. Porque daí, quando ela estiver bem bonitinha, vai inclusive brotar todos estes lindos brotinhos e aí ela vai ficar já bem florida e bonita. Quase um bonsaizinho. Então, vai uns aninhos pra ela ficar com uma cara de bonsai bonito naquele vasinho bonitinho, mas já está promissora. Então, dica, quem quer comprar aquelas azaleiazinhas que vendem como bonsaizinho, um vasinho pequenininho, nosso vídeo 1 da playlist aqui do canal. Siga aqui, acompanhe a playlist. É promissor, gente. Colocando num vaso maior, olha só, em meio ano já ficou bem desenvolvida e já vai florir novamente. Bem bonitinho. É isso aí, gente. Acompanhe nossos próximos vídeos. Não deixe, não deixe não. Se inscreva. Se inscreve ali, clica ali pra acompanhar isso aqui. Vê essa planta linda e florida na próxima vídeo. Tchauzinho do Rova. Até o próximo. E muito obrigado, Igor, pela sua pergunta. Eu já estava me esquecendo delas. Eu ia demorar pra olhar. E agora que eu fui ver, nem todas estão bem. Que horrível. Quem tem mais dúvidas, perguntem. Vocês podem ajudar a salvar as nossas plantinhas. Muito obrigado, Igor. Até a próxima. Tchau, tchau do Rova.